O Fantástico traz agora um levantamento exclusivo sobre um dos tipos mais perversos de violência, que atenta contra a dignidade e deixa cicatrizes profundas. Hoje a gente vai falar de crimes raciais. Eles não escolhem idade nem gênero, acontecem todos os dias, em todos os lugares em nosso país. As vítimas, que somos nós, pessoas negras, temos uma certeza, vamos sentir dor. Não importa a condição social ou o quanto a gente se esforce para ser aceita. Nossa equipe analisou mais de 100 boletins de ocorrência registrados em 2021 e 2022. São relatos de ataques, alguns abertos, outros dissimulados. Palavras ditas com a intenção de ferir e que nunca serão esquecidas. A reportagem é de Tabata Polini, Diego Zanqueta e Esther Radaeli. Começaram a imitar um macaco. Tinha lá que era para eu estar numa senzala de vidro. Foi uma ofensa assim que, sabe, doendo demais. Por causa de uma paralisação, sabe? Palavras como essas são comuns no levantamento que o Fantástico fez sobre crimes raciais. São mais de 100 boletins de ocorrências em todas as regiões do Brasil, registrados desde janeiro de 2021. Essas denúncias envolvem pessoas diferentes de diferentes lugares, mas uma coisa une todas elas. São histórias de cidadãos brasileiros que representam muitos outros que carregam na pele a cor que é alvo de ódio e violência. Desde a minha infância, cada vez que acontece isso comigo, eu revivo, eu volto lá atrás. Eu me senti meio assim, com as mãos atadas. Eu me sinto fraca. Fraca de tudo. Muito fraca. O ataque racista que atropelou o emocional da Vera é uma das histórias que você vai conhecer nessa reportagem. Para ajudar a contar essas histórias, o Fantástico reuniu pessoas brancas que aceitaram participar de uma conversa sobre o papel delas no combate ao racismo. Obrigada por terem vindo para esse bate-papo. Estamos no Brasil. Vocês acreditam que existe racismo nessa sociedade que a gente vive? A gente não sai para a rua com o mesmo medo que as pessoas saem, né? Pensando que vai acontecer o que para uma pessoa preta é normal acontecer, infelizmente. Numa universidade mais elitista, você vê quantas pessoas negras ocupam aquele espaço. Talvez em restaurantes. Esses locais mais elitistas, eles são ocupados majoritariamente por pessoas brancas. Olha, a gente tem nessa mesinha de centro alguns envelopes. Dentro de cada um desses envelopes tem uma informação. Nos envelopes estão algumas histórias reais. De repente, começaram a gritar comigo. Macaca, filha da p***, cabelo duro. Gritaram e me dão socos e chutes. A menina que passou por isso tem 12 anos. Nossa. Foi na saída da escola. Você imagina um filho se avivendo uma situação dessas? Nossa. Nunca passou por minha cabeça, só de imaginar. Ele já estava meio esquisito quando chegou. Quando falávamos alguma coisa ou perguntávamos algo, ele não dava muita atenção. Começou a contar umas coisas e no meio da fala afirmou que todos os negros são macacos. Quem falou isso? Acho que um professor em sala de aula destratou algum aluno. Foi nessa escola. Ele disse que os negros eram macacos. Todo mundo já se ligou que ele era racista. Ele era o professor substituto de ciências. E dava uma aula sobre a evolução dos seres humanos. A pessoa que a gente menos espera ter esse tipo de comportamento é um professor. A pessoa negra, desde criança, ela encontra um mundo onde o negro é indesejável. O racismo, ele representa um tipo de violência, mas não qualquer violência. O racismo representa um tipo de morte social. Você já tinha sofrido alguma situação de racismo antes na escola? Na escola já. O que? Passar no corredor, as pessoas me xingarem de macaco, sabe? Causar uma paralisação, sabe? Você não tem como reagir. Mas os alunos reagiram. Contaram o que aconteceu para a direção da escola, que fez a denúncia à polícia. O caso está sendo investigado. E o professor foi demitido da rede pública de ensino de São Paulo. Racismo e injúria racial são crimes com penas que podem ir de um a cinco anos de prisão. Injúria racial acontece quando um indivíduo tem sua dignidade ofendida. Com base em características de raça, cor, etnia, religião, idade ou deficiência. Já os crimes de racismo, segundo a lei, são agressões contra um coletivo. Os dois crimes podem ser denunciados em qualquer delegacia. É a primeira vez que a senhora registra uma ocorrência? Você como vítima de um crime racial? Primeira vez. Essa denúncia, acompanhada pelo Fantástico, era contra um entregador de supermercado. Ele perguntou, você quer sua via? Falei, não, não precisa. Ele falou, ué, não vai precisar da sua via para levar para sua patroa? Falei assim, não, não preciso da via. Eu sou a patroa. O que que te faz pensar que eu sou a empregada? Para algumas pessoas pode até parecer sutil. Será mesmo? Aquela ofensa, ela é vivida pela pessoa negra como uma violência extrema, porque ela rebate, às vezes, em traumas anteriores. No Brasil nós temos um problema inicial, que é reconhecer que o racismo existe e que ele é estrutural, ou seja, o racismo é um sistema de poder que organiza as relações sociais, políticas, econômicas do país, a gente querendo ou não. Não importa o que você estudou, onde você trabalha, você é diminuído só pela cor da tabela. Eu só não conseguiria olhar para as minhas filhas em casa hoje, no final do dia, e saber o que aconteceu comigo e não fazer nada. O que que eu estou ensinando para elas? Ensinar e preparar os filhos também é uma preocupação deste pai. Eu fui vítima a minha vida inteira de discriminação racial, desde a minha eternidade. Então eu preparei os meus filhos para que quando essas dores viessem a eles, eles tivessem como suportar, mas não serem omissos. Ana Clara denunciou o próprio chefe por um comentário racista sobre o cabelo dela. Eu vou passar uma chapinha nesse seu cabelo, viu, para você deixar de ser. E ele não completa a frase, ele começa a rir. A gente fica até se perguntando, será mesmo que o que ele fez é racismo ou será que ele estava brincando? Por que que para você não é brincadeira? É um crime. Eu não acho que o cabelo esteja desligado à minha cor, à minha raça. Em relação à minha raça, eu jamais vou me calar ou vou deixar para lá essa situação. Eu vou pedir para cada um de vocês pegar aqueles envelopes que estão ali na mesa. Dessa vez, o conteúdo é igual para todos. E a pergunta que eles só vão responder depois vale para qualquer um. Você gostaria de ser tratado da forma que a sociedade brasileira trata as pessoas negras? Me chamou de macaca. Saco de lixo preto. Fomos para a delegacia e ele foi ouvido primeiro. Recebeu até escolta. Ele passou por mim, me mostrou o bolo de dinheiro, pagou a fiança e saiu livre. E eu estou com síndrome do pânico. Tenho medo de sair na rua sozinha. Você leu isso aí com facilidade, dona Ruth? Leu, li, mas doeu. Por quê? Não é a cor que diz o que uma pessoa é capaz ou não de fazer. As pessoas têm que ser medidas pelo caráter. Quem passou por essa situação foi a Vera, que apareceu no começo da reportagem. Ó, me jura a raciência. Ele está mal travando. Me jura a raciência. Me jura a raciência. O homem no vídeo é Luiz Felipe Cotrim de Almeida Rezende. Enquanto fazia compras, ele gritou com a caixa por causa do preço de uma margarina. A Vera, que era segurança no mercado, tentou acalmá-lo. Ele começou a se alterar. Começou já a mandar todo mundo calar a boca, gritar dentro do mercado. E por último, ele me xingou de macaca, que eu estava vestida num saco de lixo preto. A violência deixou marcas no corpo da Vera. Até fez um hematoma na minha perna. Eu tive que fazer exame de corpo de delito. Entendeu? Fomos para a delegacia. O agressor da Vera pagou uma fiança de R$ 1.300,00 e foi liberado. Em nota ao Fantástico, a defesa de Luiz Felipe diz que não há elementos que demonstrem conduta racista e que ele está à disposição das autoridades para todas as elucidações e atos que se provarem necessários. O principal motivo das não denúncias de casos de racismo e injúria racial são exatamente essa não confiança no sistema de justiça. Esse lugar do não vai dar em nada segundo a não finalização do inquérito policial, a não confecção de uma denúncia. Em 2021, foram registradas quase 20 mil denúncias de crimes raciais no Brasil. Em média, mais de 50 casos por dia. As vítimas são crianças, jovens, adultos e idosos. Os ataques acontecem na escola, no trabalho, no comércio, na vizinhança. E além desses e outros locais, hoje é cada vez mais comum que o agressor aproveite o ambiente virtual, se escondendo no anonimato. Era um domingo, dia dos pais. Esse dia já não é muito bom para mim, porque eu nunca tive a presença do meu pai. Mas minha família resolveu fazer uma festinha para me deixar bem. Quando tudo acabou, eu fui olhar meu celular para ver as mensagens que eu tinha recebido. Negra, lixo, tu merece uma surra. Só serve para trabalhar a sua escrava. Quando o senhor acha que isso aconteceu? Foi na festa de negra, sabe? Sim, era o aniversário da Carol. Depois de sair da festa, ela percebeu que tinha sido colocada, sem saber, em um grupo de conversas. E aí tinha lá que eu merecia levar pauladas, que negras fedem a bicho, que a minha mãe parece um chimpanzé. Arregaça o coração. Carol é influenciadora digital. E essa não foi a primeira vez que sofreu ataques. Ano passado, ela foi colocada em um grupo chamado Abaixo o Negrismo. Se não fosse os profissionais da saúde, principalmente da saúde mental, eu nem sei se eu estaria aqui para dar essa entrevista. A polícia civil do Espírito Santo diz que alguns suspeitos foram identificados, mas que as investigações não foram concluídas. A cada quinzena eu vou na delegacia com o advogado. O caso sempre está em andamento, em andamento, mas nada anda, sabe? Eu estava feliz. Tinha estudado, me preparado muito para ter aquela conversa sobre a cultura negra. Quando, de repente, eles me interromperam e começaram a falar coisas horrorosas. Seus negros imundos. Você é um depósito de esperma. Isso é uma reunião de zoológico. A ascensão educacional e o poder aquisitivo conseguem livrar alguém do racismo? Claro que não. Eu acho que não é o poder aquisitivo que vai blindar a pessoa do racismo, por exemplo. Ela ser como ela é, independente em qual ambiente ela está. A Faida é advogada especialista em direito antidiscriminatório. A cena que a Janaína leu aconteceu numa live com artistas, que foi invadida por racistas. Falaram que aquilo era uma reunião de zoológico, que passaram carvão em mim, se eu não queria uma banana. Um mix de revolta, de raiva, de dor. Quando a vítima do racismo é uma mulher, o trauma é duplo. No momento que eu escuto que eu sou um depósito de esperma, isso me remete à ideia de que a mulher preta não é uma mulher, não é um indivíduo. É apenas uma coisa para uso. Eu agradeço muito o espaço, mas... Eu fui vítima de racismo quando eu era criança, quando eu era jovem, quando eu me tornei advogada, falei, acabou, acabou nada. Até agora, nenhum suspeito foi identificado, mas a Faida fez denúncias tanto de racismo quanto de injúria racial. Eu não tenho culpa se você pensa que eu, enquanto uma pessoa preta, não seja igual a você. Mas a lei do meu país diz que eu sou. E se você não respeita, você vai responder processo. A impunidade muitas vezes desencoraja as vítimas a procurar a polícia. A pessoa tem que se encorajar e virar a delegacia a fazer o seu relato. E se a coragem é importante para a vítima, também é fundamental para quem presencia o crime. Que faça a filmagem do seu celular e apresente isso como também uma prova para auxiliar no testemunho, né? Depois do registro do BO, a denúncia é investigada pela Polícia Civil e encaminhada ao Ministério Público. Atualmente, o MP tenta promover acordos para evitar processos penais que podem durar anos. O tempo que se leva para se esgotar a ação penal é muito maior e muito mais penoso. Muitas vezes, em seis meses, nós temos resolvido esse problema e esse conflito, sempre ressalvando a necessidade dele prestar uma indenização à vítima. Essas condições, elas se assemelham e muito com a sentença penal condenatória que seria imposta pelo juiz se houvesse uma acusação propriamente dita. Um processo com um prazo razoável de duração e uma responsabilização que denote esse lugar do exemplo para a sociedade, de fato, fará com que as pessoas pensem outras vezes antes de continuar verbalizando e cometendo crimes de discriminação racial. O nosso país não tem, sei lá, não acolhe, sabe, a gente, não vê o que a gente passa. A gente não é diferente de ninguém. A gente sangra do mesmo jeito. A gente tem sentimento, coração. O levantamento do Fantástico mostra que o Brasil tem um caminho longo até que pessoas negras tenham sua dignidade respeitada. O racismo é como se fosse uma correnteza. Ou você nada contra ou você é levado por ele. É um esforço significativo que a gente tem que fazer para sair dessa ideia de normalidade em que a violência contra a população negra é normal. Aos negros resta, ainda, lutar. Eu não posso desistir. Se eu desisto, quem vence é o racista. E o racista não vai vencer. A gente precisa ver racistas sendo condenados para que os outros racistas vejam que as leis no Brasil funcionam. O racismo me deixou doente. Me deixou doente. Me deixou irada, sabe? Mas eu me sinto uma mulher guerreira, forte. Por mais que está sendo difícil, eu sempre de cabeça erguida. Vocês vão responder para a pergunta que vocês pegaram? Sim ou não? Érica, para a pergunta que você recebeu, a sua resposta é sim ou não? Não. 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 Vocês receberam a mesma pergunta. Vocês gostariam de ser tratados como uma pessoa negra é tratada no Brasil? Por que vocês não querem carregar essa dor? A gente fala assim, ah, eu imagino como ela deve se sentir. Imagino. A gente não sabe, quem nunca passou pelo preconceito não sabe, não tem ideia o que é. Eu vou ser avó em fevereiro e eu já estou preocupada com o que a minha neta ou meu neto possa vir passar, porque a minha nora é negra. E eu não tinha pensado nisso antes. Não tinha passado isso na minha cabeça. E agora com essa conversa, eu estou pensando nisso agora. E dói demais. Eu não quero isso para a minha neta. Nem para ninguém. Eu também não.